O pessoal me pergunta muito como usar as tintas spray, vou mostrar aqui um pouquinho das tintas spray. Essas daqui é a linha Gloss, que é uma linha que tem um leve brilho e ela é muito pigmentada, utilizada para Mixed Media. Eu vou mostrar a diferença então para vocês das tintas Gloss, das tintas Oxide e das tintas Stein, que a gente fala, né? Por exemplo, aqui ó, elas têm vários formatos, né? A Ranger, a Ranger, né? É uma marca americana e um dos designs dela é o Tinho. Então, ele desenvolveu várias cores e vários tipos de material. Então, tudo que chama de stress é desse designer que chama Tim Holtz. E dentro da... ele está sempre inventando moda, eu sigo ele há muito tempo. E aí, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo vários tipos de produtos, né? Então, são produtos. Ele foca muito no scrapbooking e no Mixed Media, que o Mixed Media, na verdade, ele permite... é um conjunto de técnicas em que a gente vai utilizando várias superfícies. A gente vai combinando e misturando técnicas e superfícies. Então, para isso, a gente precisa de tintas que tenham uma aderência em plástico, em vidro ou não. Então, nós temos tintas que servem só para papel, mas que, claro, que eu fui adaptando para madeira, que sempre foi esse o meu foco. Mas tudo que a gente fizer na madeira ou no papel tem um segredinho e eu vou ensinando aqui para vocês que a gente consegue fazer essas adaptações. Então, eu vou começar no papel e depois a gente vai para madeira, tá bom? E vou falando e já vou aproveitando e falando a diferença dos materiais. Eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, comecei aqui com esse pedacinho, cortei. Cortei na guilhotina, que depois eu vou mostrar aqui, olha, para forrar a minha... o meu porta-lápis, que vai ficar bem bonito. Então, esse aqui eu fiz muito rápido, muito fácil. Então, eu vou começar mostrando a primeira maneira de fazer. Eu utilizei as carimbeiras de stress, que são carimbeiras à base de água e que elas reagem com a água. Então, elas não só são carimbeiras de cor, que servem para carimbar, que servem para fazer muita coisa, como elas servem também para efeitos. Diferentemente, por exemplo, de uma carimbeira inque, que a gente fala... Inque é tinta, mas que a gente fala que são essas carimbeiras normais que vocês encontram. Essas carimbeiras, elas também saem com água, mas elas não reagem com a água, entendeu? É diferente a reação que ela tem. Então, essas aqui, elas são realmente muito diferenciadas. E o novo diferencial delas é que elas são de tecido. Eu fui na fábrica da Ranger, eu vi o processo de fabricação. Então, elas são carimbeiras que elas vão durar muito. Inclusive, tem o refil, você consegue carregar ela de novo. E existem elas em kit de quatro e também existem elas grandes. Existem elas normais, que a gente chama de Stein. E existem elas Oxide, que é lançamento, que ela já tem a partir de uns anos, em que quando você joga água, ela dá um efeito oxidado. Eu acabei, não esqueci de trazer as carimbeiras Oxide, mas eu trouxe as tintas Oxide para mostrar para vocês. Olha, aqui então, eu estou com as carimbeiras, elas vêm em kit de quatro. Esses kits eu acho que valem muito a pena. Vou usar aqui o kit, vamos pegar um kit bem legal aqui, ó. Vamos pegar o kit... Vou pegar aqui, eu amo essa daqui, é do kit 6. Vamos utilizar aqui o kit 6. Essas aqui, essas carimbelinhas aqui, eu gosto de... Eu tenho todas, mas você pode ir fazendo aos poucos. Ela tem o kit básico, que é a cor vinta de foto, que é uma das cores que a gente mais usa. Aí vocês podem ir perguntando, tá bom? Que eu vou responder. Vou começar aqui. Eu gosto de esses pincéis aqui de maquiagem. Eles são pincéis bem macios. Esses daqui é da Loucas por Caixas. A Loucas por Caixas tem. Eles são bem macios. Então, a gente consegue utilizar as carimbeiras sem marcar. Olha, você está vendo? A gente consegue fazer as sombras sem marcar. Então, existe essa forma de fazer a pintura. Está vendo que não fica? Marca. E existe também essa ferramenta aqui, que ela, na verdade, olha, ela tem um velcrozinho aqui. E aí tem essas ponteirinhas aqui, que essa é nova, ela é arredondadinha. Eu acho ela maravilhosa. Tem a espuminha também, que eu gosto de ter uma para cada paleta de cor. E tem também essas que são para tinta álcool, que elas são... Nada mais é do que um feltro. Tá bom? Então, vou mostrar para vocês também com essa daqui. Olha, ela esfuma bem também, olha. É bem legal. Só que, no meu gosto, aí é questão de gosto. No meu gosto pessoal, eu gosto... O que eu mais gosto são desses pincéis, porque eu acho que ele marca menos, ele fica mais macio. E existe uma outra forma de fazer, quando você vai fazer com um papel, ou você vai pintar com ela, que nós podemos colocar num plástico, ou nessa base de teflon, que nós temos também na loja, que até está em oferta relâmpago. Eu posso colocar a carimbeira aqui, jogar um pouquinho de água, vocês não vão conseguir ver por causa da cor, mas ela está pigmentada a água aqui. Tá bom? E eu consigo também usar essa aguinha, trabalhar com ela mais molhada, que não foi o que eu fiz nesse projeto. Tá bom? Nesse projeto, eu utilizei ela... É... Ó, tá vendo? Eu utilizei ela só com o pincel bem facinho, para ficar bem fácil, e fui intercalando as cores. Então, comecei com essa cor aqui, que é a Rusty. Mas, essa paleta de cor aqui é... Você pode mudar, sem problema. Essa é do Kit 6, tá bom? Essa é a Broken China. Vou pegar um outro pincel aqui, embora esse aqui está... Ó, esse aqui, tá vendo que eu marco? Ele é para usar com rosa. Eu acho que eu não trouxe o de eu usar com azul. Vou pegar esse aqui. Ó, venho com ela. Olha, estou fazendo assim, depositando. Aqui, gente, eu estou no papel normal. Não estou na madeira, é papel mesmo. Então, o papel, ele tem uma tendência de chupar a tinta e marcar. Tá? E aqui que eu quero mostrar para vocês, o segredinho da... Eu estou fazendo aqui mais difícil, que é no papel. No papel normal, sem eu passar nenhum produto. Porque existe também, tem uma dica, que é você passar o gesso transparente, que ele vai me permitir fazer muita coisa no papel. Olha. Aqui ele ficou meio borradinho, né? Então, eu começo a fazer a integração. É mais ou menos uma faixa assim que eu vou precisar, né? Deixa eu vir aqui com um pouquinho mais do verde. Aqui, ó. E aí, eu vou espirrar água no papel. A hora que eu espirro a água, a tinta começa a... reagir com a água. Tá bom? Ela começa a reagir com a água. Eu consigo até dar uma... tirar um pouco essas marcas aqui. Lembrando, gente, que eu estou no papel. Esse papel, ele absorveu super a água. Posso até dar uma escorrida, que eu adoro. E aí, eu preciso do meu soprador. Então, aqui eu já estou com dois. Então, este daqui, eu fiz com... Só com a carimbeirinha. Este daqui, eu vou fazer com as tintas spray. Ele está no papel normal. Esse papel é normal. Ele não é um papel... Ele é um papel que vai chupar a tinta. Tá bom? Se você quiser trabalhar mais, dar mais efeitos no papel, eu vou contar um segredo pra vocês. Usem o gesso transparente. Vou até fazer isso agora. Ó, vou passar o gesso aqui. Esse é o gesso... Esse, no caso, gente, é o gesso transparente. Que eu posso usar, inclusive, em papel colorido. O que esse gesso vai fazer? Ele vai fazer com que o meu papel fique impermeável. Eu posso trabalhar com água, com álcool por cima. E ele vai reagir bem diferente do que aconteceu aqui no papel. Porque aqui no papel, ele chupou toda a tinta. E aí, a gente, utilizando esse recurso do gesso, eu consigo com que... Inclusive na madeira, tá bom? Você pode usar na madeira. Pincar de branco e usar na madeira. Vou secar o gesso. Vou trabalhar com as tintas spray. Marina, eu poderia trabalhar direto no papel com a tinta spray? Poderia. E aconteceu o que aconteceu aqui, olha. Ela ia chupar mais, o papel ia chupar mais. Ele ia ficar desse jeito aqui, olha. Tá vendo que a água atravessou o papel. Nesse caso, vai ficar um pouco diferente. A gente vai mostrar pra vocês. Secar bem. Secar, gente, é uma etapa super importante de todo o trabalho. Principalmente o gesso. A gente precisa que ele sete bem. Dependendo do tanto de água que a gente vai trabalhar, o certo é até passar duas de mãos desse gesso transparente. Marina, esse gesso deixa o trabalho áspero? Deixa. Principalmente na madeira. Esse é o único inconveniente dele. Mas aí eu pego uma lixa bem fininha, uma lixa 600, 800, e faço no gesso pra ele ficar mais lisinho. Tá bom? Mas aqui é papel, não tem problema. Então, eu vou trabalhar aqui agora. Vamos pegar a mesma cor que é essa cor aqui, o Rust. Essa aqui é a Stein. E essa aqui é a Rust mesmo. Só que ela é a Oxide. E aqui é a Carimbeira. Tá bom? Então, a Stein, tinta spray Stein, ela é mais translúcida. Ela é mais transparente. Eu esqueci o nome, eu até uso um outro nome. Enquanto as Oxides e as Mixed Media, que são essas, são mais pigmentadas. Eu gosto muito dessas pigmentadas, essas aqui. Só que a Oxide, ela oxida, ela fica fosca e oxidada. E a Media Gloss dá um efeito com um pouco de brilho. Ah, ela fica brilhando. Um brilho normal de tinta. Ela não é oxidada. É aquele efeito bem óxido mesmo, vamos dizer assim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Eu gosto muito dessa linha de tinta Mixed Media pra fazer Ralph Lauren, aquela chuva americana, naquelas gotas, né? Ela pigmenta muito bem. Então, essa daqui, tá bem no fim a minha Stein. Acho que ela tá tão no fim que eu não vou conseguir usar. Acabou. Ah, tem ainda. Fiz aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu consigo, eu não tenho tanto controle sobre ela, mas ela pigmenta muito. Eu posso vir, inclusive, com a minha ferramentazinha aqui. Cadê? Aqui, olha. Vim dando uma trabalhada também com ela, olha. Posso bater. Posso vir com um pincel redondo. Você tem pincel redondo? Eu posso vir com um pincel, tá? E ela é a base de água. Água, ó, com um pincel redondinho, ó, eu consigo também vir trabalhando. Por que que eu consigo? Ó, esse pedaço aqui tá sem o gesso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, sem o gesso. Ó, dá também pra trabalhar. Mas, olha só aqui, ó, como já é mais difícil. Ela seca muito rápido, ela seca mais rápido. E vocês conseguem enxergar aqui, ó, que ela já encharcou o papel? Olha do outro lado aqui. Ela já encharcou o papel e aqui ainda não. Tá bom? E eu não coloquei água ainda. Agora aqui eu vou usar a outside. A outside, ó, ela tá penetrando, você já vai conseguindo ver a diferença. Essa, ó, aqui, ela já penetrou, já consigo ver a tinta aqui do outro lado, penetrou, ó. E eu já não consigo mais mexer e fazer efeitos com ela. Essa daqui, se eu jogar água aqui, ó, eu faço efeito com ela. Essa daqui já não mais, ó. Porque ela penetrou no papel. Então, essas manchas aqui, que ficou aqui, eu não consigo tirar porque eu não passei o gesso. Mas se eu passar o gesso, olha, eu consigo vir e atenuar totalmente. 100%. Aqui eu já não consigo, ó. Então, dá pra fazer sem passar o gesso? Dá. Mas ela fica diferente. Tá bom? Aqui agora, posso vir com papel, né? Eu vou vir com ela no oxide, pra você ver a diferença. É a mesma cor, mas você tá vendo, olha, que ela, ela tem um efeito, ela é muito mais pigmentada, ela não é translúcida. E a hora que eu jogar água e que eu secar, vocês vão verificar que ela vai oxidar. Eu tô mostrando essa cor, que é uma das cores que eu mais uso, que eu amo de paixão. Vou jogar aqui um pouquinho de água. Ó, joguei a água, olha, como ela já oxidou. E vou secar. Pra vocês verem. E olha que legal, ó. Eu consigo com paninho e criando efeito. Tá vendo que esse paninho aqui, ele é aquele paninho Duramax? Que ele tem essas... Ele tem um desenhinho. Eu consigo, ó, fazer um efeito. Ai, que bonito. Perceba que no papel eu não consegui. Ó, no gesso eu consegui. Por quê? Porque a tinta não penetrou no papel por causa do gesso. Aqui, a tinta já tinha penetrada no papel. Eu tinha que fazer isso mais rápido. Olha. Então, você veja a importância do gesso. E isso também acontece na madeira. Tá? Então, essa é a dica. Ó, essa aqui é meio esvergente. É meio esverdeada. Ó. Coloquei aqui no papel. Coloquei aqui com o gesso. Vocês estão vendo que a outside, ela não fica translúcida, olha. Ela fica bem... Obrigada. Essa daqui é a azul. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Vou jogar um pouquinho só de água aqui, pra ela misturar. Eu posso jogar por cima. Porque ela oxida com a água. E venham. Percebam que no papel é muito mais fácil de secar, porque ela chupa. E aqui ela vai formando uma poça d'água. Então, pessoal, vocês vejam que este efeito é oxidado, assim, ó. Eu consigo só com as oxides. Até se eu estiver usando a tinta álcool, ela não dá esse efeito, porque a tinta álcool também é translúcida. Mas o gesso, ele me dá a oportunidade de poder optar se eu quero deixar ele assim. Ou se eu quero trabalhar e fazer efeitos nele. Com o papel direto, eu não consigo, olha. Ele já... Ele, inclusive, ele passa um pouco pra parte de trás. Isso aqui é sujeira mesmo que ficou no... Mas perceba aqui, ó. Que ainda tem tinta. Então, eu preciso secar bem isso daqui. E esse efeito aqui é exatamente o efeito da madeira. Por quê? Porque eu vou ter... Eu passo o gesso, da madeira com o gesso. E esse aqui é o efeito da madeira sem gesso. Tá bom? Embora a madeira chupe um pouco menos que o papel. O papel é o que mais chupa. Tá bom? Deixa eu limpar aqui. Eu acho que deu pra entender bem.